Boa tarde a todos, é com muito prazer que venho aqui representando todo o time de marketing produtos da Jaguar, para falar do mais novo SUV da marca no país. Um produto icônico e sem dúvida fantástico. Um produto que a partir de hoje vai conquistar você e todas as estradas brasileiras. Falando um pouco ainda do novo F-Pace, muito iremos observar a mudança estética. Nessa evolução do projeto existe a união entre o passado e o que temos no presente. Em uma mistura proposital da logomarca Heritage da Jaguar, um mix com a logomarca atual, traduzida pelo Lipper saltante. Esse mix é refletido em todo o projeto do carro, nos mínimos detalhes. Quero apresentar agora a todos vocês a filosofia do design da Jaguar, que traz quatro importantes aspectos fundamentais para o novo F-Pace. O design, o luxo, conectividade e esportividade. Para abranger todos esses atributos, foram usados os elementos bem equilibrados, resultando em uma sólida harmonia de estilo e design em todo o projeto. Primeiramente, vamos falar das mudanças exteriores. As linhas mais limpas e fluidas ressaltam o design do veículo. Um novo capô totalmente esculpido, com um relevo maior, aliado às superfícies mais suaves e definidas no seu entorno. Contribuem para um acabamento mais marcante, evidenciando um design frontal ainda mais robusto e esportivo. Uma estética que impressiona. A nova grade frontal tem detalhes em formato de diamante, que foram inspirados na logomarca Heritage da Jaguar. Um novo para-choque dianteiro com entradas de ar redesenhadas e detalhes de malha escura ampliam a frente do veículo, garantindo uma presença ainda mais dinâmica. Outro detalhe totalmente repensado foi o design dos faróis. Agora, faróis quádruplos, inteiramente em LED, reforçam a identidade da marca, com a assinatura Double J. Além de garantir mais resolução e brilho. E as mudanças não param por aí. As laterais do carro acompanham a mesma fluidez de toda a frente. Linha design com uma saída de ar ainda mais evidente. As peças agora carregam o icônico Leaper da Jaguar, do mesmo modo como é aplicado nos esportivos da marca. E agora, eu convido todos vocês a conhecer um pouco da traseira do veículo, no qual tem um novo conceito totalmente atualizado. A nova porta traseira acentua a largura visual do veículo. O para-choque inferior redesenhado atua na aerodinâmica e dá ao F-Pace ainda mais robustez e esportividade. As novas luzes traseiras em LED têm lentes esculpidas, inspiradas no I-Pace totalmente elétrico. E apresentam o gráfico chicane da Jaguar, como já conhecido em outros modelos. Mostrando a tecnologia avançada e a modernidade do design em geral. Por fim, apresentamos também o novo pack visual, o black pack. Totalmente novo, capaz de evidenciar ainda mais a esportividade do F-Pace. Destacando, grades e abertura do para-choque em black, saídas de ar lateral e contorno das janelas, detalhes no para-choque traseiro e tons da tipologia do veículo com acabamento em gloss black. O interior do veículo foi totalmente repensado e agora eu convido vocês a entenderem comigo toda a mudança que tivemos no cockpit do novo F-Pace. Integralmente reprojetado e contemporâneo. Combina luxo e o que há de mais moderno na questão de conectividade embarcada. A começar pelo novo console central, mais intuitivo e esportivo, com todos os comandos simplificados, incorporando o sistema de carregamento de smartphone por indução, uma nova alavanca de câmbio joystick totalmente reprojetada, tela sensível ao toque dos comandos da climatização. Junto a esse novo cockpit, foi aderido o novo seletor de comandos de condução, onde o motorista pode escolher o tipo de condição da dirigibilidade do veículo, em modos econômicos, conforto, em chuva e até mesmo o dinâmico ou esporte, como conhecido no mercado. Para amplificar a melhoria de interface dos sistemas a bordo, o novo F-Pace também chega com um novo painel de instrumentos TFT de 12,3 polegadas, multifuncional e totalmente configurável. Nesse painel é possível controlar itens como mapeamento da navegação, informações do veículo, comandos do piloto adaptativo, mídia e muito mais. Quando falamos do novo F-Pace, podemos observar que tecnologia e conectividade estão por toda parte. No coração do novo interior está uma tela curva, sensível ao toque de 11,4 polegadas, responsável por dar o nome da mais nova tecnologia de conectividade da Jaguar, o PIV Pro. A elegante curvatura da tela foi propositalmente criada para unir ao perfil do painel de instrumentos, com moldura elegante feito em magnésio, na cor preta e acetinada, resultando em um novo padrão de acabamento de alta qualidade. O sistema está ainda mais intuitivo e permite que o motorista realize mais e 90% das tarefas comuns com apenas dois toques na tela inicial. Graças à sua estrutura de menu simplificada, a integração perfeita da nova tecnologia faz parte do DNA de design da Jaguar. O PIV Pro entrega o que há de melhor em veículos conectados. Navegação conectada, mapa em tempo real, busca por interesse, controle do sistema de streaming, controle de equipamentos do veículo, câmera 3D surround e pode também ser controlado por comando de voz. Realmente uma tecnologia que impressiona todos a bordo. E ainda na cabine, o novo F-PACE recebeu materiais premium que aumentaram a sensação de conforto, espaço e refinamento. Acabamentos autênticos, feitos de madeira e alumínio, apresentam-se por todo o interior do veículo, alinhando passado e futuro de maneira moderna. Para elevar a sensação de luxo, o veículo também recebeu nova iluminação no interior, que possibilita a escolha de até dez cores diferentes de ambientação interna. Os novos assentos também foram aprimorados e oferecem amortecimento mais amplo, funcionalidade melhorada para todas as configurações. Inclusive, esse é um item a gosto do cliente no F-PACE, tais como assento em couro granulado e perfurado, assento esportivo com couro Windsor, assento performance com couro Windsor. O bem-estar dos ocupantes também foi aprimorado, com a adição das mais recentes tecnologias para proporcionar uma experiência de viagem mais calma e confortável. Essas tecnologias incluem o sistema de cancelamento de ruído ativo, que remove ruídos indesejados na cabine. Além disso, o veículo também conta com a mais recente tecnologia de ionização do ar, da cabine, que foi projetada para remover alérgenos como sistema de filtragem capaz de capturar partículas ultra-finas, incluindo partículas PM 2.5, para melhorar a saúde e o bem-estar de todos os ocupantes. O volante também recebeu uma atenção especial, com um novo design inspirado no I-PACE, com novos botões funcionais cuidadosamente incorporados ao sistema de direção e pedal shifts feitos em liga de zinco. O projeto também possui uma ampla lista de equipamentos de série e também opcionais. Sistema de direção semi-autônomo, conhecido no mercado como ACC, sistema de som merídia e memória nos bancos, assistente de faixas, monitor de fadiga do motorista, sistema de monitoramento de pneus TPMS, câmera 3D surround e muito mais. Em um SUV, espaço também é um item muito desejado. O I-PACE tem capacidade do porta-malas de 793 litros. Esse número sobe para 1.842 litros com os bancos rebatidos. E agora, falando um pouquinho da arquitetura do projeto, o novo I-PACE possui um monobloco de 80% em alumínio. Dispensa a maioria das soldas e parafusos. Estrutura rígida, arquitetura leve e muito flexível. Distribuição do peso equilibrado exatamente em 50-50. Suspensão double wishbone, traseira integral link, tração all-wheel drive. O novo I-PACE aterriza no Brasil com um motor altamente tecnológico. Um motor 3 litros de 340 cv de potência, 6 cilindros em linha. Melhor equilíbrio de emissões de CO2, melhor performance e melhor custo-benefício aos nossos clientes. Finalizando todas as possibilidades, nossos clientes poderão contar com uma ampla linha de rodas totalmente novas para configurar o seu novo I-PACE. Rodas que vão do aro 19 até 21. Inicialmente, o novo I-PACE chega em três versões para motorização 340 cv no Brasil. A versão S, a versão R-Dynamic S e a versão R-Dynamic SE, com um pacote de opcionais sugerido localmente. Que tal agora resumir tudo o que falamos até aqui? Vamos ver o antes